Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas Um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas Cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam um movimento nas águas De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali era paralítico Fazia já 38 anos Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado Durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levanta-te Pega a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado Pegou a sua maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado Isso que acabamos de ler é o capítulo 5 de João Onde Jesus mais uma vez demonstrou como valorizou os perdidos e feridos desse mundo Já falamos sobre a conversa que Jesus teve com a mulher samanitana junto ao posto de Jacó Que é registrada no capítulo 4 de João Essas duas histórias trazem uma única lição para nós Se você estiver com sua Bíblia aberta no capítulo 4 de João Passe seus olhos para o capítulo 5 Onde podemos ler sobre mais um milagre de Jesus E a demonstração do valor que ele deu aos perdidos e feridos desse mundo Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém em direção ao templo E no caminho passou pelo poço de Betesda Sabe, é muito interessante notar que haviam cinco portas ao redor daquele poço E também uma multidão de doentes Um dos meus professores de seminário disse uma vez Que todos aqueles doentes e inválidos representam a igreja de hoje Temos a tendência de achar que uma igreja forte é aquela que tem muitos membros Uma multidão de pessoas enchem os templos e nossas igrejas Mas será que isso significa que elas são igrejas fortes? Um grande rol de pessoas doentes e inválidas não deixa nenhuma igreja forte Um hospital também está cheio de gente doente e inválida O meu professor explicou Jesus passou por aquele monte de gente inválida E encontrou aquele que talvez fosse o que estivesse ali havia mais tempo, 38 anos já Talvez aquele fosse o mais impotente de todos E Jesus perguntou Ei, você quer ser curado? Para alguns teólogos, toda essa história de que a primeira pessoa que se jogasse no poço Depois que as suas águas fossem agitadas Que seria curada Isso não passava de superstição Mas as pessoas acreditavam nisso E talvez acreditassem tão piamente que o milagre acabava acontecendo Não sabemos se realmente era um anjo que agitava as águas E se isso era um milagre de Deus De forma a que fosse superstição ou não Aquele homem estava ali Largado junto àquele poço já fazia 38 anos Esperando a hora de ser curado Ele respondeu a Jesus Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim? É claro que Jesus se encheu de compaixão por ele Alguns teólogos também dizem que esta água provavelmente Nunca nem foi agitada por ninguém Essa conversa existia e as pessoas estavam ali esperando, esperando, esperando Bom, mas é claro que Jesus sentiu muita compaixão por aquele homem Ele ficou tão tocado que acabou curando aquele homem ali E Jesus disse para ele Levante-se, pegue a sua cama e ande E o homem obedeceu imediatamente Quando lemos essa história Não conseguimos evitar uma pergunta Por que Jesus não curou todos aqueles que estavam ao redor Daqueles cinco portões do poço de Betesda? Creio que tem uma resposta É claro que a resposta básica é porque Jesus não quis curar todo mundo Embora certamente pudesse curar todo mundo Mas, por que só aquele homem? Acho que a resposta é porque aquele homem já não queria mais que pudesse ser curado naquele poço Jesus veio para que pudéssemos recebê-lo e receber o poder para nos tornar filhos de Deus Ele não rejeita nenhum inválido, nenhum impotente Jesus não passava direto por uma multidão de pessoas doentes e inválidas Ele parava, ele fazia algo E aquele homem em particular era o mais impotente de todos Sabe, eu creio que Jesus curou aquele homem porque ele não cria mais no poço de Betesda Talvez hoje tenhamos também algum poço do qual esperamos receber alguma cura Existe muita gente que vive nos divãs de seus terapeutas Outros que se refugiam nas drogas, principalmente no álcool Tem muita gente à procura dos prazeres deste mundo Que vive em busca das falsas riquezas do mundo Há pessoas ao redor de todos os tipos de poços de Betesda hoje em dia E como esses poços não trazem cura nenhuma Mas Jesus continua passando pelo meio das multidões de pessoas impotentes e inválidas No meio destas multidões estão aquelas dentro das nossas próprias igrejas E Jesus continua procurando pelos mais impotentes Por aqueles que estão há mais tempo inválidos Se essas pessoas entenderem que a cura completa do corpo e da alma Só pode ser encontrada na água viva que é Cristo No pão vivo que é Cristo Na única solução e no único Salvador de Deus Então talvez sejam essas pessoas que o Senhor vai curar Será nestas pessoas em que Jesus vai promover uma cura de dentro para fora Jesus pode nos fazer completos e plenos Se você se encaixa nesta categoria de pessoas Resta-lhe a pergunta que Jesus fez para aquele homem Ei, você quer ser curado? E a sua resposta para Jesus talvez seja O Senhor quer saber se eu quero ser curado Olhe só para este poço ao redor do qual tenho ficado há tanto tempo Olhe para tudo que já tentei Será que isso não diz tudo? Esta passagem nos ensina Que não basta apenas querer ser curado Você precisa olhar para a direção certa Para obter, obter essa cura Só Jesus pode dar a cura completa Ele é o Filho de Deus Observe nesta história o valor que Jesus deu Para aqueles que poderiam ser chamados de feridos e pobres de espírito Há duas aplicações para esta passagem Já demos a dica da primeira Você quer realmente ser curado? Você faz parte deste grande número de pessoas dentro ou fora da igreja? Entenda que ninguém além de Jesus pode torná-lo doente completamente são Confesse o valor de Jesus como o único que pode curá-lo totalmente Confesse também que Jesus deu valor a você e a sua invalidez Jesus deu valor a você e a sua invalidez e a sua impotência Experimente o milagre de ser totalmente curado por Ele Milhões de pessoas já experimentaram esse milagre A segunda aplicação é a seguinte Você não está inválido nem impotente? Usufrui de uma vida plena por causa da graça de Deus e do amor de Cristo? Bom, quero então saber se você dá valor às pessoas inválidas e impotentes deste mundo A história da mulher samaritana junto ao posto de Jacó Enfocava a sede por água viva, você lembra? Depois de encerrada a conversa Os discípulos chegaram com comida que tinham comprado na cidade Mas Jesus não quis comer Quando Jesus recusou a comida que eles tinham trazido Eles se espantaram e perguntaram Será que alguém lhe trouxe comida? E daí Jesus disse A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra Vocês não dizem Daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo Abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Os homens que seguiram a Jesus Apesar de serem pescadores, coletores de impostos E negociadores de cavalos Todos da área agrônoma Provavelmente produziam o suficiente para alimentar as suas famílias Aquelas pessoas queriam seguir a Jesus Mas como o período da colheita viria em quatro meses Eles também se preocupavam em como alimentariam as suas famílias Parece que Jesus tocou nesse assunto Porque sabia que eles estavam preocupados E por isso se referiu ao período da colheita Depois Jesus disse Abram os olhos Em outras palavras Olhem para as pessoas que passam pelas vidas de vocês com os olhos de Deus E vocês verão que qualquer dia, qualquer época, todo dia É dia de colheita A mulher do posto de Jacó e o homem do posto de Betesda Estavam maduros para a colheita Prontos para serem colhidos espiritualmente Então Jesus disse Aquele que colhe já recebe o seu salário E colhe fruto para a vida eterna De forma que se alegrem juntos O que semeia e o que colhe Uma das coisas mais gratificantes e realizadoras Que podemos fazer na vida É nos dedicarmos à colheita da qual Jesus fala nessa passagem Em relação a este milagre de colheita espiritual Aplica-se o ditado que Jesus citou Um semeia, outro colhe Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram Sabe quando nós estamos envolvidos nessa grande colheita Às vezes somos aqueles que plantam E às vezes temos a alegria de colher a semente Que foi plantada por outras pessoas Podemos nos confortar com tudo isso Se você semear e não colher Tudo bem Outra pessoa fará a colheita Mas quando você colher Lembre-se que tempos atrás Alguém semeou muito antes deste milagre acontecer Nesta linda passagem de João capítulo 4 Versículos 34 a 38 Jesus desafia os discípulos a confessarem o valor Daquele homem válido no poço de Betesda Confesse você também que os doentes e inválidos Têm para você o mesmo valor que tinham para Jesus Algo muito triste acontecendo hoje A muitas pessoas parece que não estão mais dando o valor devido A aqueles que são inválidos, doentes Aqueles que são impotentes Mas o fato é que Jesus nos mostra claramente Jesus nos mostra como é devido e como é necessário Valorizarmos os perdidos e feridos desse mundo Cada vez que a palavra de Deus, que o Evangelho Cita a palavra compaixão relacionada a Jesus Isso vai algo muito além do que podemos imaginar Quando a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão Estava literalmente querendo dizer no original Que ele sentiu dor no seu íntimo Ele sentiu dor profunda na alma, no coração Ele foi movido E Jesus era movido por compaixão íntima Quando encontrava alguém ferido Quando encontrava alguém triste Foi exatamente nesse caso aqui Jesus não suportou ver aquele homem que estava ali Esperando que alguém o empurrasse na água Quando o anjo chegasse para mover a água E alguns dizem que realmente isso nunca aconteceu E nunca iria acontecer Era apenas uma superstição E Jesus foi movido de íntima compaixão Ele não perguntou nada sobre aquilo Ele não questionou nada sobre aquilo ali Ele foi movido por tanta compaixão Que ele disse Ei, você quer ser curado? E o homem disse Eu quero Ele foi curado É maravilhoso a gente Buscar para a nossa vida A mesma compaixão que Jesus tinha Bom, nós temos aqui algumas aplicações Você está sentado junto a um dos postos de Betesda Você quer ser curado? A segunda aplicação é Você vai abrir os olhos Enxergar a colheita Pense nisso Que lição importantíssima Obrigado, pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática o que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será grandemente abençoada Este é um estudo Escrito pelo doutor Dick Woodward Na voz do pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a palavra Caixa postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo encontro Com a palavra E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.